Música Falou rapazes da beleza Vamos ver que esteja vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft Factions E bom galerinha, no último episódio a gente conseguiu fazer a nossa casa né velho Não ficou aquela casa né, aquela casa super foda e tudo mais Mas ficou uma casa bonitinha e eu acabei de ver que eu cortei a minha mão Olha o que eu fiz mano, eu cortei a minha mão, mas beleza né Bom galerinha, se você gosta de Minecraft Factions e quer mais Por favor não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like, beleza Lembrando que eu vou mostrar mais 3 vídeos além desse Então mano, fiquem super ligados aqui no canal Ou me seguem no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza Então vamos lá pro vídeo né Bom, eu ativei o meu VIP no último episódio Então velho, eu não tenho mais VIP infelizmente hoje mano E eu tô com muito medo de sair pra fora do spawn velho Nossa senhora Mas por que você tem diamante ou não filho? Você acha que você é quem? Você acha que você é Zeus? Eu sou Zeus! Eu sou Zeus! Eu sou Zeus! Eu sou Zeus! Eu sou! Tá, então eu vou dar um bar e chest aqui Eu vou colocar a minha TNT Ah mano, vou pôr minha porta aqui dentro vai Vou pôr um pouquinho de comida aqui dentro Isso, isso Tá, vamos pro perigo vai, vamos pro perigo vai Eu quero treta, eu quero sangue Pega a minha... vai Vou botar esse cara Já vai Meu Deus Meu Deus Não, a cara é tipo... Meu Deus Vai, Wolf Mata Meu Deus Eu não sei mais Já fica sem seu kit Mano, por que esses caras são assim, velho? Por que que eles... Por que que eles... Por que, viu? Vou pegar esse PVP aqui, mano Vou mostrar pra todo mundo Tô de Power Ranger, mano Ah, sai, está de diamante, mano Sai daqui, sai daqui, mano Está de diamante, vai Eu vou enganar todo mundo aqui Fica vendo, galera Eu vou enganar todo mundo, ó Ó, vou fingir que eu vou pula... Ninguém pulou Ninguém pulou Quer passar quanto? Eu vou pular, vai pra todo mundo pular, mano Pulem Pulem Mãe Ah, pulei Pulei Ah, mano Mano, por que você não compra uma mãe? Pra quem acompanha o canal há muito tempo Sabe que eu ficava meio bravo Quando eu morria Quando eu... Ah, eu vou dar home Eu vou dar home Barra home Ah, eu vou dar home Eu vou pegar madeira aqui Não tem como, galera Não tem como brincar nisso, velho Luguin, por favor Coloca um barra fake Nunca te pedi nada Nunca te critiquei Nunca fiz nada pra você Pelo amor de Deus, mano Não dá nem pra brincar nesse negócio Pelo amor de Deus, velho Caraca, velho Não dá pra brincar nesse negócio Caraca, velho Tá bom, tá bom, tá bom Eu aceito, eu aceito Eu aceito Mano, eu vou pegar madeira Mano, se eu pegar madeira Não vai dar... Nossa senhora Tô ficando com raiva Tô ficando com raiva, Poc Tô com raiva? Tô Quem manda você, Nubi? Mano, não é que eu sou Nubi Os caras focam, velho Os caras focam Esse é o dilema... Vai, mano Ai, mano, não dá, velho Não dá pra gravar com um retardado desse do meu lado, velho Ô, chora pra mim Sério, não dá pra gravar com um retardado desse Aí, galera, tipo Ah, Wolf Empelados, você e o Poker são retardados Ava! Não é só empelados, não Na vida real Não tem como, velho Não tem como brincar com um cara desse, velho Sério, mano O cara é muito doente, velho Não, não é não Eu sou Mano, até a minha comida acabou, mano Nossa Doa, mano Mas come, come É chess Ó, não sabia que eu ia te espumar, não Ah, eu sei, mano Eu sou... Eu sou Zeus Eu sou Zeus do rolezinho aqui, mano Na moral Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou pro pelego, mano O que que eu vou fazer? Que... Que... E que... O Roberto tá armadilhando de novo, eu acho que é Zeus, né? Mano, e se eu morto alguém, você me dá o que, mano? Eu nada Então, então, fica quieto, vai Fala algum desafio que a galera comentar Se eu matar um, você paga o desafio? Se você matar um, mas o cara tem que tá pelo menos equivalente a você Não Tem que ter pelo menos armadura Se o cara tiver pelado, não vale Lógico que vale Você já falou Não Você já falou Você já falou Se o cara tiver... Pelado Tem pelo menos espada Tá Aqui, ó Ah, mano Ah, mano Não, não vale, uou Mata ele, cara O Poké, ele vai pra... Ah, ele tem outro, vai Ele tem outro, vai Nossa, tem um monte aqui, velho Não, uou Meu Deus Meu Deus Mata, vai, mata, vai, mata, vai, mata O cara não tá te matando, seu babaca Ah, mano Mano Ele quer tirar print Oi, cara Onde é que ele usa a armadura dele? Print só com armadura Dá armadura Dá armadura Ó o Wolf Store aqui, ele se inscreve Dá armadura Eu quero essa armadura Dá armadura Dá armadura Eita Se você matar ele, eu pago cinco desafios Cinco? Mano Mano Mano, me dá essa armadura, velho Por favor Me dá armadura, vai Me dá armadura, vai Você acha que ele vai te dar, né? Ah, mano Que custa, velho É só uma armadurazinha, cara Vai Ah, nada demais Só uma armadura Ah, esse Dá uma espada Meu Deus Vou matar esse cara Não, não, não O cara tá lagado Matei 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 Galera, como a gente tem desafio pro Poker É nóis É nóis Como a gente tem desafio pro Poker Vai ter que pagar Mano Isso tem que tá mais lagado que Que uma bunda, velho Ah, esse tá uma armadura Se vai, a sua A sua é bem lagada Meu Deus Meu Deus Calma Calma Calma, pelo amor de Deus Vai, mano Só quero um time Só quero um time Vai, amor O que você tá me batendo na mão, velho O que você tá... Ah, vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Tchau, 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 galera Um beijo Um abraço Um beijo Um queijo Tudo pra vocês aí Tamo junto É nóis Vai, amor Tamo junto, galera Tamo junto Valeu Barça Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sou pro jogador de factions Que eu conheço Nossa senhora Me dê a mão Cuidado Ai, minha cabeça Bom, galera Infelizmente a gente perdeu Toda a nossa armadura, velho E agora vamos ter que esperar Mais alguns diazinhos Provavelmente no episódio seguinte A gente vai tá com uma armadura melhor Aí eu vou poder, mano Matar todo mundo Então, velho Eu espero que vocês tenham gostado, velho Por favor, me ajudem, velho Tipo assim O que eu posso fazer pra ganhar dinheiro O que eu posso fazer pra ficar mais forte Que no factions, beleza Eu tava pensando em chamar o Luguin Pra gravar aqui comigo Eu não sei se vocês vão querer Então, velho Comentem aí embaixo Se vocês querem ou não Ele aqui na série, beleza Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like Que é muito importante no vídeo E para o canal, beleza Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me segue lá A gente vai fazer uma facção, galera Mano Com uns 10 primeiros Aí, mano Eu não sei como que eu vou selecionar, galera Pra facção, mano Então, se você quer participar da facção Me manda no Twitter Me manda no Snap Me manda em todos os lugares Que eu vou selecionar 10 pessoas E o Twitter vai precisar 10 pessoas Pra participar aqui, beleza Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Um beijo pra vocês Um abraço E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau